E agora o assunto é o Sergipão 2022. Sergipe e Maruinense fecham hoje a nona rodada da primeira fase do campeonato estadual. O jogo acontece às 8h15 da noite no Batistão. Em caso de empate, o Sergipe já garante a classificação com uma rodada de antecedência. Já o Maruinense ainda luta para escapar do rebaixamento. No jogo de ida, houve empate por 1x1. Desta vez, o zagueiro Silvio do Sergipe espera uma partida mais tranquila. Estamos em outra situação, um time mais encorpado, vindo de vitórias dentro do estadual. Agora o objetivo nosso é ir com carga máxima, com força total, para a gente buscar essa vitória e consolidar a nossa classificação.